Colchão e companhia, você encontra aqui uma linha completa de colchões, mostra em cima Luiz, mostra em cima, mostra em cima, olha o que tem de colchão. Eles trabalham com várias marcas, não só a parte de colchões, eles tem também a parte de acessórios, tipo travesseiros, né Elson, protetor de colchões e tudo mais. Tudo aqui em três vezes, o preço à vista dividido em três vezes. Eles vão fazer uma promoção especial na linha Probel, eu tenho certeza que vai te agradar. Olha, só rapidinho, dando uma pincelada, isso aqui é um lançamento da Probel, um sofá cama, você está vendo que a articulação dele em metal, é um negócio reforçado mesmo, bem legal, eles facilitam em três vezes. Várias opções de tecido. Aqui nos colchões Probel, de mola, ele tem a linha completa em molas aqui da Probel, e o sistema de molas da Probel é o mais moderno, né? É o multilastível. O mais moderno sistema de molas que você encontra em colchões. Eu vou te mostrar exemplos, tem garantias variadas, olha, isso aqui tem cinco anos de garantia, dez anos, dez anos, quinze anos de garantia, dez anos de garantia. Só produtos de qualidade você conhece Probel, né? Então vamos falar um exemplo rapidinho aqui, olha, esse modelo, esse qual que é? Esse é o dupla face, né? Dupla face, modelo 258. De molas. Isso. Dez anos de garantia? Isso. Tecido bordado. Bordado, muito. E o detalhe, em jacar. Na parte interna ele não tem sisal, tá ok? Então pra quem é alérgico a sisal e tal, vai ajudar a ficar bem mais leve. Solteiro, três parcelas de 69. Perfeito. No mesmo colchão, só que na versão casal, três de quanto? De 100 reais, tamanho de 1, 3, 8. Legal, aí não para por aí não, olha. Você comprou qualquer colchão de molas da Probel, aqui na Colchão e Companhia, ganha o travesseiro? Ganha o travesseiro. Solteiro, um e de casal, dois travesseiros. Dois travesseiros. Bom, né? Quer dizer, já sai daqui, só falta você colocar o colchão na sua casa, arrumar e dormir, porque o preço tá muito bom. Olha, mostrei a parte Probel, mas a loja toda eles facilitam em três vezes. Da Colchão e Companhia, Teodoro Sampaio 1027. Outra loja também, na Teodoro Sampaio, é 1.704. Essa abre aos domingos, das 10 até as 6. Telefone 3064-6436. Vamos lá, guerra de travesseiro. Uau!